E ela chega na balada, toda assanhada Já chega provocando toda rapaziada Decotinho apertadinho, olha que tentação Eu acho que essa mina já ganhou meu coração E ela chega na balada, toda assanhada Já chega provocando toda rapaziada Decotinho apertadinho, olha que tentação Eu acho que essa mina já ganhou meu coração Quando ela dançou Eu sei que notou Que eu estava te olhando Não consegui disfarçar De repente sumiu Comecei a procurar Quando olho pro palco Lá estava ela toda pronta pra quebrar Desce, 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 desce Desse jeito essa mina me enlouquece Sobe, 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 sobe Cuidado com o meu dedo no decote Desce, 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 desce Desse jeito essa mina me enlouquece Sobe, 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 sobe Cuidado com o meu dedo no decote Lá lá iá, lá lá iá Eu sei que essa mina eu vou pegar Le, 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 yeah Eu vou fazer um love com você Lá lá iá, lá lá iá Eu sei que essa mina eu vou pegar Le, 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 yeah Eu vou fazer um love com você E ela chega na balada, toda assanhada Já chega provocando toda a rapaziada Decotinho apertadinho, olha que tentação Eu acho que essa mina já ganhou meu coração E ela chega na balada, toda assanhada Já chega provocando toda a rapaziada Decotinho apertadinho, olha que tentação Eu acho que essa mina já ganhou meu coração Quando ela dançou Eu sei que notou Que eu estava te olhando Não consegui disfarçar De repente sumiu Comecei a procurar Quando olho pro palco Lá estava ela toda pronta pra quebrar Desce, 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 desce Desse jeito essa mina me enlouquece Sobe, 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 sobe Cuidado com meu dedo no decote Desce, 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 desce Desse jeito essa mina me enlouquece Sobe, 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 sobe Cuidado com meu dedo no decote Lá, 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 lá Eu sei que essa mina vai pegar Lê, 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 yeah Eu vou fazer um ovo com você Lá, 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 lá Eu sei que essa mina vai pegar Lê, 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 yeah Eu vou fazer um ovo com você Lá, lá, iá, lá, iá Eu sei que essa mina eu vou pegar Lê, 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 iê Eu vou fazer um love com você Lá, lá, iá, lá, iá Eu sei que essa mina eu vou pegar Lê, 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 iê Eu vou fazer um love com você Lá, lá, iá, lá, iê Eu sei que essa mina eu vou pegar Lê, 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 lê Eu vou fazer um love com você Obrigado.